Vou puxar nele logo. Ó, Voig, abre a esquerda. É um cara só. Ele tá bem na... Bem na... No cantinho. Eu tô vendo ele aqui, ó. Felipe, aí eu vou atirar no C se entrar. Tá nele, tá nele, tá nele. Mardito. Achei que fosse o Voig. Boa bala. Só foi colocado, velho.